Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem vivido aí e aprendido um pouquinho de medicamentos do kit covid. Então muitos têm falado desse tipo de medicamento e aí por isso viemos aqui fazer esse vídeo. A gente tem que entender que o covid-19 é uma doença que ainda não temos um medicamento que trate especificamente do covid-19 e nesse momento com embasamento científico. Então não temos nada embasado cientificamente ou comprovadamente que seja para o covid-19 neste momento. A medicina pode ter aí na frente uma comprovação, mas nesse momento ainda não temos. E muito se fala das medicações preventivas ou dos tratamentos preventivos e por isso viemos fazer esse vídeo. O que a gente tem visto e aí temos até trabalhos, algumas publicações e até em alguns locais essas comprovações de pessoas que estão tendo problemas de saúde causados por causa desses medicamentos ou do uso indiscriminado desses medicamentos. Então medicamento ele deve ser usado com critério e quando necessário. E esses medicamentos eles são usados para pessoas específicas com seus riscos específicos. Então sempre que há essa possibilidade de uma medicação, consulte o médico para que veja com seu médico. Discuta os riscos benefícios daquele medicamento para você, porque a gente é diferente, somos diferentes, as pessoas têm reações diferentes, às vezes tem alguns problemas de saúde diferentes. Então para cada um a gente tem que ver o risco benefício daquele medicamento e aí sim escolher por tomar ou não tomar um medicamento que a gente talvez melhore e talvez não melhore. Então tem que ser bem discutido isso com seu médico. médico e aí sim a gente diminuir a chance de ter um problema causado por essas medicações. Ou seja, em vez da gente se curar ou prevenir de uma doença, estaríamos causando uma outra, tendo um problema mais sério. Então sempre que for tomar medicação ou que queira usar aí uma medicação preventiva ou quiser aí tratar algo. Fale com seu médico, discuta risco benefícios para que você aí sim decida se você vai entrar com essas medicações preventivas que se fala. Tudo bem? Música 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 Amém.